Aumentou o número de municípios beneficiados com o seguro garantia safra e o Bolsa Estiagem. É uma ajuda aos agricultores familiares em caso de perdas causadas pela seca nas regiões Nordeste e Sul. A repórter Daniela Almeida está com o ministro do Desenvolvimento Agrário e ao vivo tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. A partir desta semana, este auxílio emergencial do Bolsa Estiagem foi estendido de 282 municípios para 1.063. E é o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, quem vai explicar o objetivo deste benefício. Ministro, quais são as pessoas que podem pleitear a Bolsa? São os agricultores familiares, produzem até propriedades de quatro módulos fiscais, que estejam inscritos no cadastro único de programas sociais do governo federal e que tenham renda até dois salários mínimos. Além disso, não podem ter sido beneficiados pelo seguro do garantia safra, no caso dos estados do Nordeste e da região do Semiárido, que inclui também o Norte de Minas Gerais, e dos três estados do Sul, dos municípios todos que foram atingidos por a estiagem. E qual o valor deste benefício? Vai ser pago em quantas parcelas? O benefício do Bolsa Estiagem é um benefício no valor de R$ 400,00, pago em cinco parcelas. E pode ser feito o saque em qual cartão? No Bolsa Família, por exemplo? Se é beneficiário do Bolsa Família, ele faz o saque, vai receber no cartão do Bolsa Família. O senhor pode explicar para a gente a diferença entre o seguro garantia safra? O garantia safra é um seguro de cobertura climática, digamos assim, onde tem adesão do agricultor, do município e do estado. E ele, se houver uma perda decorrente de uma seca ou de qualquer outra adversidade climática, acima de 50% da produtividade daquele município, então o agricultor faz jus ao recebimento do garantia safra. No caso do seguro da agricultura familiar, que é no sul, o modelo é diferente. Ele contrai o crédito do Pronaf e junto com isso com o seguro. Então, no sul do país, ele faz jus ao Bolsa Estiagem se ele não recebe o seguro da agricultura familiar. Na região de semiárido, ele faz jus ao Bolsa Estiagem se ele não recebe o garantia safra. Essa é basicamente a diferença. Ministro, como as prefeituras podem auxiliar essas famílias de agricultores? De certa forma, já estão auxiliando, porque veja bem, quem faz a inscrição no cadastro único é o município. Também quem faz o laudo para ver se o município vai ter direito ao garantia safra, se os agricultores daquele município têm direito ao garantia safra, é o município. Quem faz a decretação de emergência é o município. Depois tem que ser reconhecido, obviamente. Mas aí já é o trabalho do município. E, principalmente, os municípios é a porta mais próxima, digamos assim, que as pessoas têm. Então, qualquer dúvida, podem procurar informação na Secretaria da Agricultura do município ou na prefeitura. Essas duas políticas públicas já estão mudando a realidade no campo, principalmente para a agricultura familiar? Sem sombra de dúvida. O seguro do garantia safra é muito importante. Para terem uma ideia, nós temos mais de 700 mil famílias de agricultores familiares com cobertura no garantia safra. Não quer dizer que todas precisarão receber. Tem casos em que não houve estiagem, então não vão receber. Mas o importante é que tem mais de 700 mil famílias que têm a cobertura do garantia safra. Então, é uma garantia. Se, eventualmente, houver uma adversidade climática, essas pessoas terão essa renda que o garantia safra viabiliza. Muito obrigada por sua entrevista, ministro. Mais informações sobre a bolsa e estiagem e também sobre o garantia safra estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário que você vê aqui no vídeo.